Olá a todas queijas, olá a todos queijos, como é que vocês estão? Tudo bom? Menos de três semanas para o draft e nós aqui da TizHeadsBR vamos trazer um conteúdo muito bacana pra vocês que é análise de prospectos. Nós vamos analisar tapes, lances de jogadores de posições que nós consideramos needs do Packers nessas primeiras rodadas, certo? Vamos escolher três jogadores de cada posição e trazer uma análise completa pra vocês. Eu venho aqui hoje trazer a posição de interior defensive lineman, que é uma certa carência grande pro Packers porém é uma classe de draft não muito completa. Então não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e bora analisar esses caras. E o primeiro jogador que vamos analisar aqui nesse vídeo é o Aline McNeil de North Carolina State. Principalmente um nose tackle no 3-4, mas muitas vezes atuou no 4-3 como um tech, né? Um jogador que fica ali do lado, o primeiro do lado esquerdo da linha defensiva, como a gente pode ver nesse primeiro trecho, né? E o principal ponto dele é a explosão e agilidade dele na linha de scrimmage. Ele tem uma habilidade gigante de resetar a linha de scrimmage, causar uma bagunça ali nas trincheiras justamente porque no colégio ele foi linebacker e running back. Então ele tem uma leitura muito boa de bloqueios. Como a gente pode ver nesse primeiro vídeo, ó, vamos dar um play aqui. Como ele dá uma explode, muda o seu gap, né? Ele vai pro meio da linha e acaba com a jogada adversária de Florida State. Vamos ver de novo aqui, ó, como ele é muito disruptivo. Se move pra direita, pro lado interno da linha, muito fácil. Com trabalho de pés muito bom. Também vindo daquela coisa dele ter sido running back, linebacker no colégio. É sensacional, muito ágil. Seria um bom complemento na linha defensiva do Packers. Com o Kenny Clark um pouco mais pesado. O Aline McNeil, como você pode ver, ele é forte ainda. Ele é um pouco mais baixo do que jogadores da média na posição. Só que ainda é muito forte. Tem muita força física, músculos. Então é muito difícil ter alguém tão ágil assim nessa posição, ó. Excelente. Nesse segundo lance aqui, ele tá de novo, né? Não está de novo tackle, mas agora ele é o segundo lado direito da linha. Você pode ver ali que tem o defensive end. E ele entre o jogador do meio, que é o linebacker avançado, e esse defensive end. E dessa vez eu quero mostrar pra vocês uma outra atributo muito grande desse jogador, que é o seu trabalho de mãos. Repara que quando o snap acontece, ele usa os braços pra ganhar do guard muito tranquilamente. Ele não é um jogador que tem como principal função o pass rush. Ele ainda precisa se desenvolver nisso como jogador, principalmente sua atleticidade. Pelo fato do seu tamanho e tudo mais. Mas olha como ele tem um ótimo trabalho de mãos. Passa ele pro lado do ombro e derruba com tudo o quarterback. Nesse lance agora, nessa terceira pra um, ele tá como o nose tackle no 3-4, que é sua principal função. Isso seria bom no Packers, porque ele libertaria o Kenny Clark pra explorar mais o seu pass rush, que ele é sensacional, ele não vai precisar mais ficar sempre segurando o bloqueio duplo ali, por ter um jogador como a Lynn McNeil do seu lado. E mesmo ele com o nose tackle aliado ali quase na frente do center, vamos dar um play aqui na jogada, ó. O primeiro passo dele passando, ó, mão na grama. O primeiro passo passando fácil pelo guard e pelo center. e acabando com a jogada pra menos duas jardas. Terceira pra um virou uma quarta pra três. No primeiro passo, agilidade, explosão. É difícil você, com essa estrutura, ser tão rápido. Que com certeza os seus tempos de running back e linebacker, especialmente como running back, fazem ele ser um ótimo leitor de bloqueios, que é exatamente o que acontece. Ele sabe o que o guard vai fazer antes mesmo do snap acontecer. Isso é excelente. Tudo bem que ele teve a ajuda do safety, mas ele conseguiria ter parado a jogada do mesmo jeito. O próximo prospecto que iremos analisar aqui nesse vídeo é, particularmente, o meu favorito para o Packers da posição, que é o Levi Onzorike, de Washington. Simplesmente porque ele é o que melhor complementaria o Clark. Ele é extremamente rápido, extremamente ágil, tem uma grande envergadura e consegue segurar bloqueios simples na corrida, consegue ler gaps, mas principalmente pelo seu tamanho, é um ótimo pass rusher de interior. Então, você imagina o Kenny Clark segurando bloqueios pra ele, ou o contrário, ele atacando pelo meio e tendo um front extremamente rápido. E é isso que a gente vê com a possibilidade com o Levi. Vemos no primeiro trecho aqui que eu separei dele, nesse primeiro tape que eu separei aqui, ele tá na frente do center, o center que é o Jake Hanson, que está no Packers, o Packers draft ano passado, Justin Herbert, o quarterback. Olha a agilidade que ele passa e lê a jogada e consegue encostar no running back. Ele não é o cara que faz o tackle, mas ele consegue ser totalmente disruptivo e acabar com o ataque de Oregon. E então, é uma velocidade gigante no meio, coisa que só temos com o Kenny Clark. E não tão eficiente o Kenny Clark, ele é muito bom pra segurar bloqueios duplos, então ele é o complemento 100% perfeito pra nossa linha defensiva no momento. Esse próximo tape também é sensacional. Um 3-4, jogo na neve aí, contra o Washington State. Ele de nose, e é uma situação de pass rush, e repara na sua aceleração pra ele aniquilar o guard no bull rush, na força, só empurrando pra trás e conseguir o sec. Ganha tranquilamente, ele faz a pressão, o sec não vem, vem o hit, mas força uma interceptação. Isso mostra a aceleração dele. O que ele consegue fazer, mesmo ainda tendo um pouco menos de força física, de músculos, a sua aceleração e explosão compensa. E consegue ganhar o guard em mission, o quarterback, e consegue vencer o guard tranquilamente no bull rush, sendo que ele saiu alinhado na frente do center, na neve. Isso precisa ter muita felicidade. Agora, talvez, onde nós veríamos mais ele no Green Bay Packers, ele entre o guard e o right tackle ali, o nose tackle na frente do center, o nose tackle, percebe, recebe uma marcação dupla, e ele consegue ler o gap e ser totalmente repetitivo contra a jogada. O nose tackle consegue segurar um pouco o double teams, os dois ali, e ele se aproveita com uma grande agilidade. Não consegue fazer o que é tackle no primeiro contato, como vocês puderam ver, acho que é o maior problema dele. Ele precisa ganhar um pouco mais de força, isso vai vir com o tempo na liga, não tem jeito. Mas, seria espetacular seu complemento com o Kenny Clark. Por último, e não menos importante, temos o Jay Tufel, de USC. Ele é um jogador que, necessariamente, pode ser usado nas três descidas. Ele foi assim no college, deve chegar tendo um impacto grande em qualquer time que entre. Nesse primeiro lance que eu separei aqui, duas coisas muito importantes nele, sua velocidade, instinto, e principalmente seu pad level. Repare aqui, vamos dar um play, como ele ganha do guard, com certa facilidade, o guard não se ajudou muito, mas, principalmente, por causa do seu pad level no começo do snap, né? Ele está muito mais abaixo do pad level, a altura dos ombros em relação ao seu adversário. Quanto mais baixo, menor o fim de gravidade. Por isso que ele consegue vencer tão facilmente, tanto que o guard, ele perde completamente o equilíbrio porque estava muito alto, né? Essa tape eu gosto muito também. Ele aqui está no lado direito da linha defensiva ali, ele vai encarar o Penny Swill, que é o melhor tackle indo para o draft. Ele não está com o pad level tão bom dessa vez, tanto que você vai ver que ele vai perder um pouco o equilíbrio, mas aí, outra força, ele demonstra outra força dele, que é o seu trabalho de mãos, né? Vamos dar um play aqui, ó. O snap acontece, ele ataca o Penny Swill no bloqueio single ali, ele perde o equilíbrio, vai caindo, só que ele consegue ficar de pé e consegue alcançar o Justin Herbert. Tudo porque esse trabalho de mãos fez ele sobreviver um pouco no que deveria ter sido um bloqueio fácil para o Penny Swill, né? Pelo fato do pad level ele ter perdido o equilíbrio. Então, esse trabalho de mãos que ele tem e melhorando cada vez, cada ano que passou no college, deve ajudar muito ele chegando na liga. Nesse último trecho selecionado para o Tufel, nós podemos ver de novo uma das suas armas, que é o seu trabalho de mãos, mas também a sua maior fraqueza entrando para a NFL, que é que, em muitos momentos, ele se perde na leitura das jogadas. Ele perde a bola, ele perde o ataque, e é o que a gente pode ver agora, dando um play. Ele consegue passar muito bem usando o seu ombro, sua movimentação de braço pela linha de scrimmage, mas depois ele se perde e demora para fazer o tackle. Ele podia ter derrubado o quarterback muito antes, mas, por esse fato, ele não consegue. Repara que ele até olha um pouco para a esquerda ali, depois que ele passa da linha, ele não sabe se a bola que está correndo em back correu para lá, e depois ele chega, ele derruba, a jogada perde jardas, excelente. Mas ele poderia ter feito uma jogada muito mais incisiva, se não fosse essa pequena fraqueza dele, que é a leitura de jogadas e se perder em relação à bola diversas vezes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL